Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas deputados. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Som. Oi. Presidente, questão de ordem. Dentro do que já foi conversado dentro do Colégio de Líderes, não se chegou a um acordo em relação à pauta, sobretudo no que se refere à possibilidade de aumento dos combustíveis e da energia elétrica. O PL segue em obstrução a pauta até que haja a solução mediante acordo. Queria ponderar com vossa excelência que já há requerimento sobre a mesa para a exclusão das sessões extraordinárias 1 e 2, uma vez que elas não cumprem as disposições do artigo 76 do Regimento Interno que dispõe da necessidade de publicação prévia com 48 horas para inserção na ordem do dia. Obviamente que os vetos não se inserem nessa condição, já que o Regimento e a Constituição dizem que eles devem ingressar na pauta imediatamente posterior ao transcurso do lapso de 30 dias. Então, peço deferimento de vossa excelência para a exclusão das sessões extraordinárias 1 e 2, reafirmando que o PL mantém a obstrução da pauta. A palavra do deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, acabamos de sair da reunião pública do Colégio de Líderes. No Colégio de Líderes ficou assentado que o PDL, o PDL, que visava cessar os efeitos do decreto do governador, saiu de pauta, está certo? Saiu de pauta. Não houve acordo, está, deputado. Perdão. Ele saiu de pauta. E também ficou subtenido que ele saindo de pauta, não mais retornará. O que disse o presidente é que, na semana que vem, o que virá a pauta não é mais o PDL que saiu de pauta, o que virá é o PL do governador, para ser discutido, receber emendas e, novamente, sair de pauta para ver se vai ter audiência pública, se não vai, enfim. Então, no meu entendimento, o PDL está fora de propósito e que os vetos também não estariam na pauta de hoje, porque não foram discutidos, e o serão na terça-feira, entre meio-dia e 15 horas. O Colégio de Líderes acabou e isso foi decidido publicamente. O senhor está dizendo o que foi decidido. Perfeitamente. Deputado... Questão de ordem. Deputado Luiz Paulo, na verdade, o Colégio de Líderes só decide se houver consenso e acordo, e eu deixei claro ali que não haveria acordo. Ficou claro, por decisão do presidente da casa, governador em exercício, que ele retirará o PDL e incluirá o PL. Nós pedimos, de maneira razoável, inclusive dentro daquilo que foi proposto por vossa excelência, que se aguardasse, de maneira razoável, até o dia 2 de dezembro, que haverá reunião do ministro do Supremo Tribunal Federal com os secretários de Fazenda para discutir a matéria, para que não se faça nenhum tipo de emenda que vá de encontro a eventual decisão do STF, gerando instabilidade jurídica em algo que vai atingir frontalmente a população, que é o aumento de combustível e energia. Então, o PL mantém aqui a obstrução da pauta. Anuncie, sessão ordinária do dia 17 de novembro. Senhor presidente, há o requerimento para a exclusão das sessões extraordinárias 1 e 2, uma vez que não foi cumprido o regimento. Deferido o pedido de vossa excelência, porque, de qualquer forma, vai estar suspenso pelo veto, não vai ser votado. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu fui claro no esclarecimento, porque eu quero ouvir, eu quero, gostaria de ouvir de vossa excelência, como presidente em exercício, visto que o deputado André Siliano não pode aqui presidir, porque hoje está respondendo pela governança do Estado, que o PDL saiu da pauta. Vá ser votada ou não, ela saiu da pauta. O PDL está na pauta, deputado Luiz Paulo. Não, o presidente, o PDL está na pauta de hoje, da sessão extraordinária 2. O PDL foi decidido no colégio de líderes, que saiu de pauta. Quem decide é o plenário, o colégio de líderes acorda, nós não acordamos. Sobre pauta, quem decide é a presidência. A pauta é decidida pela presidência. A presidência não deliberou. Olha, deliberou com todas as letras, todos são testemunhas aqui, que o PDL não está mais em pauta. Não, ele encaminhou a proposta nesse sentido. Não, senhor. Ele encaminhou a proposta. Ele decidiu. Na verdade... Olha, presidente, só tem dúvida. Não, na verdade... Se há dúvida, é só telefonar para o presidente. Porque ele presidiu lá o colégio de líder. Com a devida venha. O presidente em exercício é o deputado Jair Bittencourt. Houve um encaminhamento do governador em exercício nesse sentido, na finalidade de acordo. E isso não aconteceu. De qualquer maneira, presidente, eu estou pedindo a exclusão aqui a partir do documento do artigo 76. Presidente, ainda tem uma segunda questão. Eu sou coautor do PDL, eu estou solicitando à vossa excelência que retire de pauta. Está retirado. Ah, é outra história. O projeto, deputado Luiz Paulo. Ah, é outra história. Deixa eu falar uma coisa aqui. Aos deputados que talvez alguns não estivessem lá no... Nós já vimos que não tem consenso na matéria, na matéria dos combustíveis, da energia. Isso está claro. Nós estamos avançando para uma outra discussão que vai ser barrada agora com a não votação dos vetos. Isso está claro. A pauta não vai adiantar. Então, está. Primeiro, espera aí, Marquinhos. Primeiro, atendendo a uma solicitação do deputado Luiz Paulo. Está retirado... Não precisa, deputado Samuel, a vossa excelência. Está retirado da pauta atendendo a solicitação do autor do projeto em relação ao ICMS. Ponto. Está retirado da pauta. Segundo, está deferido regimentalmente o pedido do doutor Serginho, de vossa excelência, em relação... que, no meu entendimento, não tem eficácia no andamento, porque nós vamos ter que começar a votar os vetos. Como não houve acordo, um a um, ponto a ponto, com todos os instrumentos que a Casa permite a cada parlamentar. Assim está decidido. Anuncio. Sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2022. Em votação e discussão única, veto total aposto ao projeto de lei 5083A-2021, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõem sobre as medidas de segurança a serem adotadas por instituições financeiras que emitem cartões de crédito e débito pela modalidade de aproximação, near field, communication e consternar. Parecer da comissão de imensos constitucionais e vetos pela manutenção. Deputado Marcelo Dino. Relator, deputado Marcelo Dino. É em votação. Verificação. Pedido de verificação de voto. O veto é abrir o processo de votação. O veto é abrir o processo de votação. Sr. Presidente. Está aberto o processo de votação. Está aberto o processo de votação. Está aberto, deputado Dr. Sérgio, não pede verificação porque já é voto nominal. Então está aberto o processo de votação. Sr. Presidente, eu não consigo entender. Os vetos não saíram todos de pauta? Não saíam, deputado. Não, deputado. Houve acordo no Colégio de Líderes? Não saíram de pauta. O combinado com o deputado, inclusive com o deputado André Siliano, que os deputados não discutiram porque não discutiram. Se houver consenso aqui, se houver consenso do plenário, não há obstáculo nenhum. Não, não tem verificação. Já é nominal. Os deputados que não quiserem votar têm que ser ausentados do plenário. É isso. Presidente, pelo amor de Deus, não foi isso que nós discutimos no Colégio de Líderes. Não houve acordo. É necessário que se respeite o Colégio de Líderes. Pera aí, deputado. Pera aí um pouquinho, deputado. Dá licença. Nessa casa... Pera aí um pouquinho, enfermeira. Pera aí um pouquinho. Pera aí. Nós estamos deixando a condução, inclusive, através do deputado André Siliano, com todo o respeito. Lá não foi decidido nada que ia votar veto. Exatamente que não ia votar. Que ele ia trazer os vetos para um colégio de líder na terça-feira. Questão de ordem. Então, nós temos, se não for isso, se for para seguir aqui, tem que cerrar a sessão e acabou. Questão de ordem. É isso que tem que ser feito. Questão de ordem. Só um minutinho, doutor Serginho. Questão de ordem, deputado Valdeck. Doutor Serginho tem razão quando diz que no Colégio de Líderes a gente só decide quando há acordo, quando há consenso. Enfim, e sobre alguns pontos aqui não houve consenso. Agora, o que eu tinha entendido, e pode ter sido, deputado Anderson Moraes, o entendimento e ter equivocado o meu, eu tinha entendido que quanto a pauta de vetos, que é a sessão ordinária de hoje, tinha havido uma articulação no Colégio de Líderes para que ela fosse transferida para terça-feira. Se assim for, se assim for, vai para o expediente final. É isso. O presidente concorda sem problema nenhum. Então, peraí. O que não está se querendo aqui, eu entendi. O deputado doutor Serginho não quer votar veto a veto. Então, deputado Valdeck, obrigado pelo esclarecimento. Então, antes de encerrar a sessão, quero só saudar o nosso prefeito de São João do Miriti, doutor João, que se encontra aqui, acompanhado o deputado Valdeci da Saúde. Prazer, doutor João, recebi a vossa excelência nesse plenário e, diante do espaço, está encerrada a sessão, passa-se ao expediente final. Primeiro orador, deputado Luiz Paulo. Queria convidar a deputada Marta Rocha para assumir a presidência. sido outras coisas. Com a aula da SES. Fiz que eu falhi alguma coisa que deu tão rápido. Já deu. Expediente final. Expediente final. E aqui, aqui. A carinha está ali. Primeiro, o agadão inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vou pedir ao deputado Valdeque Carneiro para fazer... O deputado Luiz Paulo vai fazer uso da palavra. Agora, iniciado o expediente inicial, boa tarde a todas e todos que se encontram na galeria. Se inicia o expediente final, o primeiro agadão inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhoras e senhores presentes, as galerias da Assembleia Legislativa. Senhora Presidente, primeiro, que não tem aqui, praticamente, quase nenhum parlamentar que seja a favor de aumento de imposto, senhora presidente. Eu, em particular, ao longo dos meus cinco mandatos, tenho lutado, principalmente na comissão de tributação, para diminuição da carga tributária, porque a carga tributária excessiva, ela aumenta a sonegação. Aumentando a sonegação, aumenta, evidentemente, a corrupção. Então, carga tributária alta, ninguém gosta e ninguém quer. E eu faço profissão de fé em relação a essa questão. Dois. A Constituição define dois princípios aplicados no direito tributário no sentido de proteger a todos. Um é o princípio da anualidade, como eu o intitulo. Um projeto que mexe em alíquota só pode entrar em vigor no exercício seguinte. E por que, senhora presidente? Imagine que um determinado governo aumente a carga tributária. As empresas fizeram o seu planejamento tributário com uma determinada alíquota. E, no meio do caminho, essa alíquota aumenta. Evidentemente que isto a Constituição não permite. Mas a leitura ao inverso também tem que ser feita. Se o Estado se programa durante um ano com uma determinada alíquota, se você a reduz abruptamente, o Estado não está preparado para absorver essas perdas. É isso que é o princípio da anualidade em toda a sua abrangência. Mas tem ainda aquilo que nós chamamos de princípio nonagesimal. Se você aprova um aumento de alíquota nos últimos dias de dezembro, se entrar em vigor em janeiro, ninguém se programou. Aí tem que se aguardar 90 dias para aquela lei vir a ser cumprida. Deixando claro que esta é a questão central. Quando este PDL, que foi definitivamente retirado de pauta, veio à pauta, foi no sentido de discutir um tema que está sendo intensamente debatido no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. E como público-alvo, todos os secretários de fazenda dos estados brasileiros e de muitos municípios numa instituição que abriga os secretários de fazenda chamado Concefaz. E o ministro Gilmar Mendes está tentando ver se pondera as questões relativas das duas leis complementares federais, a 192 e a 194, com as perdas fortíssimas que as mais diversas unidades federativas estão sofrendo. Que pode vir e viabilizar muitas gestões no exercício de 2023. Então, o desejo primeiro foi exatamente de trazer essa discussão para ver se saía daqui alguma solução que pudesse ajudar essa mediação de conflitos. Até porque não se fala aqui, e muitos só ficaram falando em combustível, combustível e combustível. Existem muitos tipos de combustíveis. O diesel, por exemplo, desde a primeira crise dos caminhoneiros, nós aqui votamos, aprovamos, a redução da alíquota do diesel para 12 pontos percentuais, muito abaixo dos 18 pretendidos. E por que o fizemos? Porque o diesel, de fato, é um combustível que é bem essencial. porque o diesel serve para abastecer os caminhões de carga de mercadoria. O diesel serve para abastecer os ônibus que transportam os passageiros. O diesel serve para abastecer as barcas que fazem o transporte hidroviário. E o diesel também é usado, apesar de muitas críticas ambientais, para gerar energia em termoelétricas a diesel. Então, nenhuma dúvida que diesel é um bem essencial. Mas a alíquota dele é de 12, 12 menor que 18, não influencia em nada a arrecadação do Estado. O que a ver, o famoso querosene de aviação, também evidencia-se que é bem essencial. E por quê? Porque ele é utilizado para o transporte aéreo, de carga e de passageiros. Sobre outros combustíveis, há discussões e não certezas. Eu queria lembrar que o ministro Barroso, senhora presidente, decidiu, antes mesmo dessa legislação, do que o Congresso Nacional editou e o presidente da República promulgou, as leis complementares 192 e 194, ministro Barroso decidiu que energia e comunicações eram bens essenciais. Eu posso achar o que quiser, mas o Supremo decidiu. O que eu acho não tem valor legal. E decidido, ele disse que devia ser aplicado somente em 2024, a alíquota de até 18. Por quê? Porque as LDOs de todas as unidades federativas já estavam aprovadas. E era necessário isso ser considerado na LDO, que vai ser enviada para a Casa Legislativa em 1923, para entrar em vigor através da LOA de 2024. Dito isso, senhora presidente, agiu com prudência, o presidente da Casa, deputado André Siliano, ao decidir retirar o decreto legislativo definitivamente de pauta. e vai trazer à pauta o projeto de lei de autoria do governador, que introduz essa alíquota de 18% na lei geral do ICMS, a Lei 2657, de 96. E afirmou, ele, que trará na pauta de terça-feira para receber emendas, sair de pauta e merecer possivelmente uma audiência pública sobre esse tema. Eu fiz uma proposta que deixasse para esse projeto de lei, só havia a pauta, depois do dia 2 de dezembro. Por que 2 de dezembro? Não é porque é uma data cabalística, não. É porque terá, lá em Brasília, uma reunião do ministro Gilmar Mendes, novamente com os secretários de Estado que pertencem ao Concefaz. E pode ser que, nesse dia, venha uma nova luz ou continue tudo escuro. Pode ser as duas hipóteses, mas que talvez fosse prudente. Bom, proposta, e quem faz pauta é o presidente, que tenta ouvir as diversas demandas do plenário, mas, ao mesmo tempo, marcou culés de líderes para a próxima terça-feira, entre 12 horas e 15 horas, para discutir os mais de 32 vetos que temos na casa. E nenhuma novidade sobre isso. Porque, quando o presidente foi demandado por muito de nós, inclusive por mim, de quando ele traria a pauta, os vetos, porque a gente precisa também votar os vetos antes de encerrar o exercício, ele sempre disse que o faria depois de 15 de novembro. E 15 de novembro passou. Hoje é 17. Então, está na hora também de se votar os vetos. Naquilo que tiver acordo, ótimo. No que não tiver acordo, vai para o voto, ganha um, perde outro. É do jogo democrático. Agora, para concluir, a obstrução de pauta, alegando o preceito constitucional de ter veto há mais de 30 dias não votado, é de lei, é da Constituição. Mas é preciso clarear que, se obstruir todas as pautas, estaremos obstruindo a votação das contas de governo de 2021, estaremos obstruindo a votação da LOA, lei do orçamento anual para 23, o que seria, no meu entendimento, catastrófico. Então, há que se ponderar quando é que a gente usa corretamente esse instrumento. muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, o próximo oradão inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro, vossa excelência dispõe de 10 minutos. deputada Marta Rocha, presidindo o nosso expediente final, dentro do meu tempo, eu quero aqui abordar três questões, não sem antes saudar deputados e deputadas presentes ainda em plenário, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, e os colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa, especialmente saudando aqui a nossa intérprete da língua brasileira de sinais. Em primeiro lugar, deputada Marta Rocha, eu quero fazer aqui na forma de um alerta, nós teremos uma audiência pública no dia 25 sobre a lei de responsabilidade educacional para tratar da FAETEC, mas um fato me chama a atenção com preocupação, já tenho sido procurado por muita gente, a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, que o edital do concurso da FAETEC, edital número 1 de 2019, na verdade, a classificação, a primeira classificação foi publicada em 22 de março de 2021, a primeira chamada desse edital aconteceu em 22 de junho de 2021, então, eu repito, edital de concurso, edital 01 de 2019 da FAETEC, a classificação final do concurso, publicada em 22 de março de 2021, a primeira chamada 22 de junho de 2021, e outras chamadas aconteceram, entretanto, embora haja ainda candidatos e candidatas aprovados, deputada Marta Rocha, a FAETEC desencadeou um processo de seleção por tempo determinado de vários profissionais cujos cargos foram oferecidos em concurso. por mais que se tenha um argumento, eu estou conferindo isso aqui ainda, de que as vagas oferecidas no edital foram todas preenchidas, ainda assim, há candidatos aprovados que estão estranhando o fato de que a FAETEC, em vez de chamar os concursados, desencadeou um processo de contratação temporária por tempo determinado. Então, nós vamos inquirir o presidente da FAETEC na audiência pública sobre esse procedimento, dar mais transparência, por exemplo, ao número de vagas que a FAETEC abre para esse processo seletivo simplificado, e questionar, mais uma vez, por que concursados são preteridos, já que foram aprovados no concurso, aguardam convocação e posse, e, entretanto, estão sendo, salvo engano, preteridos pela chamada, pela deflagração do processo de contratação temporária. Então, é um primeiro alerta que faço, ainda vou, ainda hoje, tentarei telefonar o presidente da FAETEC, ex-deputado Iranildo Campos, para entender melhor esse processo, mas fica aqui a minha primeira advertência. Segundo lugar, deputada Marta Rocha, mais uma vez, o Rio de Janeiro enfrentou diretamente um dos seus principais desafios, que é o desafio da habitação e, particularmente, do déficit habitacional que gira em torno de 500 mil habitações no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos falando que falta habitação para cerca de 3 milhões de pessoas no estado. E, ontem, houve mais uma ocupação aqui no centro do Rio, nas imediações da Praça Mauá. São 70 famílias que fazem a ocupação Luiz Gama. E eu quero aqui dizer, deputada Marta Rocha, que essas ocupações acontecem ou seguem acontecendo, porque ocupações anteriores não resultaram em nenhuma medida concreta para garantir casa, para garantir habitação digna a essas famílias, a essas pessoas. Senão, as ocupações não estariam acontecendo novamente, porque, na verdade, as pessoas estão ocupando um prédio, enfim, abandonado, aliás, diga-se passagem, há dez anos, aproximadamente, abandonado no centro do Rio, em condições muito limitadas, muito precárias, é claro. Ninguém quer viver assim, ninguém escolhe viver assim, ninguém opta a viver assim, ninguém tem, por hobby, Renata, ninguém tem, por hobby, ocupar prédios abandonados sem condições mínimas de moradia. Entretanto, é uma forma de pressionar o poder público. Quando da ocupação João Cândido, aqui no centro do Rio, há cerca de um ano e meio, vários de nós aqui acompanhamos de perto a ocupação, houve estabelecimento de uma mesa de negociação na Secretaria de Obras e Infraestrutura à época, sob o comando do deputado Maxi Lemos, então secretário, e o subsecretário de Habitação, Alain Borges, implicado diretamente na pauta, houve várias rodadas de conversa, nós participamos pessoalmente, assim como outros mandatos aqui, enfim, entretanto, concretamente, o compromisso de fazer 150 casas a partir daquela ocupação João Cândido não se materializou, não estou dizendo que se faz casa de um dia para outro, mas eu estou dizendo também que um ano e meio depois, nenhum projeto saiu do papel nesse sentido, então eu quero aqui dizer que ontem nós estivemos presentes, eu, Renata, Flávio Serafini, aqui da Assembleia Legislativa, de urgência, conseguimos arrancar uma reunião com o Poder Executivo, nós acionamos o governador interino em exercício, André Ciliano, que ajudou a viabilizar a reunião, o subsecretário Alain Borges nos recebeu, estivemos com ele lá, Renata, ontem, até quase 9 horas da 8h30 da noite, depois voltamos à ocupação, havia, Marta, um aparato policial desproporcional, policiais vestindo tocaninja, parecia que estavam preparados para uma guerra, uma ocupação com crianças, uma ocupação com pessoas idosas, então a primeira preocupação foi evitar uma tragédia, evitar um espetáculo de violência desnecessária, então garantimos que a polícia não faria nenhuma entrada naquela ocupação, garantimos o número de pessoas da ocupação autorizadas a entrar e sair da ocupação para garantir o fluxo de água, o fluxo de alimentação, enfim, e garantimos uma nova rodada de reuniões, de reunião hoje, estivemos lá Renata e eu, a reunião deve estar acontecendo ainda, porque nós tivemos que sair para o colégio de líderes, mas chamo a atenção para a necessidade, um, de ter diálogo permanente entre o governo e o movimento organizado de luta por moradia, com o parlamento mediano, com a OAB mediano, quero ressaltar o papel da OAB, mas ressalto também, além do diálogo, a necessidade de que esses diálogos, essas conversações resultem em medidas concretas, as casas têm que acontecer, as alternativas têm que acontecer e elas não estão acontecendo e, por isso, as ocupações seguem se expressando como forma de organização, como forma de protesto, como forma de chamar a atenção da sociedade e do poder público. deputada Renata, conceda uma parte. Deputado Valdeck, muito importante esse debate que o senhor vem trazendo aqui no expediente final, na Assembleia Legislativa, a gente entende essencialmente o déficit habitacional que temos no estado do Rio de Janeiro e, em especial, na cidade do Rio de Janeiro. Temos as políticas habitacionais muito precárias para atender exatamente essa população que está sem moradia, que está sem um teto para chamar de seu e, claro, as ocupações vêm também em um contexto de vários momentos e tentativas de conversa com o poder público, com o governo do estado, com a prefeitura do Rio de Janeiro. Portanto, essa ocupação que hoje se chama intitulada Luiz Gama, Luiz Gama é um negro que construiu a partir da sua luta, da sua força, inclusive, nessa casa reconhecemos o Luiz Gama como patrono da abolição, hoje, essas pessoas sem teto também pedem a abolição para que tenham seus lares, tenham suas casas. Então, nós estamos acompanhando de muito perto essa ocupação, entendendo que há muitas famílias, muitas mulheres e crianças também idosos na ocupação. então, sem dúvida nenhuma, todo o trabalho, não só de reorganizar todas as estratégias que até agora nós conseguimos assumir, conseguimos o compromisso do governo do estado em assumir o reordenamento das negociações, mas nós precisamos também que essas famílias sejam atendidas na assistência social, garantindo ali não só o direito a acesso à educação, acesso àquilo que nós entendemos como fundamental, como a saúde. Então, a luta por moradia hoje, ela demonstra que ela tem outros gargalos apresentados, que é a falta de acesso à dignidade humana. Então, nesse sentido, nós continuamos fazendo todo o processo de mediação, com a ajuda do deputado Valdeck Carneiro, deputado Flávio Serafini, também esteve conosco ontem e hoje na reunião com o governo do Estado, mas nós estamos entendendo o quanto o parlamento é fundamental. Afinal de contas, quando o morar não é reconhecido como direito, ocupar é sim uma ação que está prevista como um direito à dignidade humana da nossa Constituição. Então, fica aqui não só o nosso apoio à ocupação Luiz Gama, mas também a nossa disposição política de trabalho para conseguir um bom termo para que essas famílias tenham a possibilidade de terem as suas moradias. Muito obrigada, deputado Valdeck. Obrigado, deputada Renata. Só lembrando, o deputado Flávio Serafini quer uma parte também, presidente Marta, mas destacando que eu não quero aqui fazer pouco caso do espaço de diálogo que se foi reaberto. Ao contrário, essas negociações tinham sido, de certa maneira, interrompidas e ontem nós inauguramos uma nova etapa. Eu quero valorizar esse diálogo e citar o subsecretário Alain como interlocutor e, portanto, eu não quero fazer pouco caso. Estou apenas destacando que o diálogo é muito importante e indispensável mesmo, mas ele precisa desembocar em medidas concretas, em ações concretas que possam dar respostas à justa demanda por habitação, que é um direito constitucional, o saúde, portanto, o movimento de bairros, vilas e favelas, o MBL, que faz essa luta e todo o coletivo que está participando da ocupação tem o nosso apoio e a nossa disposição para mediar e ajudar. O deputado Flávio Serafini, a quem eu quero cumprimentar, porque ontem nós fomos à noite para a reunião com eu e Renata e vossa excelência cumpriu um outro papel ficando no local da ocupação. Era importante que nós nos separássemos, alguns fossem para a reunião e outros ficassem no local para evitar distúrbios, para evitar que confusão se estabelecesse, então, eu queria fazer ressaltar esse papel que vossa excelência cumpriu ontem. Por favor. Obrigado, doutor Valdeck. Primeiro, registrar que o movimento é o MLB. Desculpe. MLB é o movimento de luta nos bairros e favelas. Obrigado. Que é o mesmo movimento que há um pouco tempo atrás também teve uma outra ocupação no qual eu e vossa excelência estivemos presentes acompanhando a ocupação João Cândido que se desdobrou numa mesa de negociação com o governo que depois de alguns meses não chegou a uma solução. E aí eu quero destacar primeiro que é importante o governo ser efetivo na busca de soluções para que a gente não tenha esse mesmo desfecho sempre. Desfaz a ocupação, o governo faz uma mesa e depois a questão não se concretiza. Então, o governo tem que ter empenho. e a minha avaliação, deputado Valdeque, é que para ter empenho tem que enfrentar a questão da terra na cidade. Onde vai fazer o reassentamento? O governo não pode esperar que vai cair do céu um terreno e ele só vai construir. Nós temos prédios abandonados, públicos e privados na cidade do Rio de Janeiro, na sua região central. O governo não pode querer esperar cair um terreno do céu e jogar essas pessoas para morar a duas horas e meia do centro da cidade, onde elas não têm laços familiares, não têm laços sociais, ficar mais distantes dos locais de trabalho, porque aí você transforma a nova moradia não numa conquista, mas num novo desafio de sobrevivência, a pessoa tendo que morar a duas horas e meia do centro da cidade. Então, tem que ter uma política de regularização fundiária, de utilização de prédios públicos, de cobrança da função social dos prédios abandonados na região central da cidade. A gente tem visto quantos comerciantes falaram da decadência que está no centro da cidade. Uma das formas reconhecidas mundialmente de se enfrentar à decadência de regiões centrais é estimulando que as regiões centrais deixem de ser regiões exclusivamente comerciais e transformem em regiões de uso misto, residencial e comercial. O centro da cidade do Rio de Janeiro tem perfil muito majoritariamente comercial. Se conseguir avançar para também ter mais residências, isso pode dar vida ainda maior ao centro da cidade que passa a atrair outros tipos de comércio e com isso ter um novo ciclo vigoroso. Para isso, o governo tem que mexer na questão da terra. Onde vai reassentar as famílias que querem propriedade? Tem que mexer nos prédios abandonados, tanto públicos quanto privados. E aí os prédios privados, obviamente, mediante indenização. obviamente, como prevê a nossa Constituição. Agora, a gente não pode ter um centro abandonado servindo de instrumento de especulação do setor privado ou do setor público. Isso é o primeiro elemento que eu queria destacar, senhor deputado Valdeque Carneiro. E o segundo elemento é que a gente precisa que o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social seja investido plenamente de fato em políticas públicas. Essa é uma batalha que a gente já fez aqui várias vezes. Eu só queria colocar esse elemento como o segundo elemento. A gente está acompanhando junto com a Vossa Excelência, junto com a deputada Renata e vários outros parlamentares, essa ocupação Luiz Gama entende que a questão da moradia é uma ferida aberta no Estado do Rio de Janeiro, em especial, aqui na nossa região metropolitana, e precisa de políticas públicas que ajudem a garantir moradia digna para quem não tem teto. Obrigado. Deputado Marta Rocha, se me conceder mais um minuto, eu queria lembrar, inclusive, que na campanha de prefeito do Rio em 2020, algumas candidaturas, entre elas a de Vossa Excelência, pautou esse debate. É importante ressaltar o papel da prefeitura, porque essas ocupações que acontecem no território da cidade do Rio de Janeiro, essas rodadas de conversa precisam contar também com a participação da prefeitura. Inclusive, lá atrás, quando a ocupação João Cândido, a prefeitura acabou não participando das rodadas de negociação, iniciou e não continuou. tem questões específicas que dizem respeito também à política de ocupação do solo urbano, plano diretor municipal, enfim, então é muito importante que a gente possa ter a participação da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro como coprotagonista ao lado do poder público estadual para viabilizar medidas concretas que deem resposta a esse direito constitucional, que é o direito à habitação. Quero, de novo, aqui, para retificar, cumprimentar o movimento de lutas dos bairros, vilas e favelas, o MLB, por liderar esse movimento e pela capacidade de diálogo e de formulação do tema sobre a política pública de habitação. E, deputada Marta Rocha, nos meus últimos 30 segundos, lembrar da importante participação ontem, que a mim me causou muito orgulho, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na COP27, no Egito, primeiro ressaltar como ele foi recebido por líderes internacionais, por movimentos sociais internacionalistas, por especialistas do setor, e as manchetes hoje nos jornais de vários países do mundo usavam uma frase síntese, que era essa, o Brasil está de volta, o Brasil está de volta, voltou para onde? Voltou para os debates multilaterais, voltou para o debate planetário, essencial, de enfrentar as mudanças climáticas, apostar na sustentabilidade, deixar de ser um algóis, deixar de ser um párea, deixar de ficar isolado no debate sobre sustentabilidade no planeta, e ser um protagonista na busca de soluções. O Lula apresentou várias propostas, vários encaminhamentos, várias ideias, e elas foram muito bem recebidas, eu não vou aqui detalhá-las pelo tempo que já ocupei, mas eu quero ressaltar como é importante que o Brasil volte a ter participação protagonista no eixo regional da América Latina, no eixo dos países emergentes, no eixo das organizações das Nações Unidas, no G20, nas relações com a África, enfim, é muito importante que a gente volte a incidir, exigir o cumprimento dos protocolos já celebrados em Quioto, em Copenhague, em Paris, em Glasgow, enfim, eu falo com alegria de como o Brasil voltou a ser bem recebido, bem visto, e como um líder, como o Lula, recolocou o Brasil no lugar que deve ocupar de protagonista do debate internacional, um dos mais fundamentais da contemporaneidade, que é o debate sobre a sustentabilidade e o enfrentamento às mudanças climáticas. Muito obrigado. agradecendo ao deputado Valdar Carneiro, próximo orador inscrito é o nobre deputado doutor Serginho. Não estando presente, próximo orador inscrito é a deputada Renata Souza. Não estando presente, próximo orador inscrito é o deputado Anderson Moraes. Vossa Excelência conta com dez minutos, por gentileza. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os funcionários que aqui ainda se encontram no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Boa tarde a todos os... todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Presidente, venho aqui até essa tribuna hoje para poder aqui reforçar a posição do nosso partido, do PL, que hoje, pelo segundo dia na Assembleia, firmou o pé na obstrução de pauta, justamente por nós acreditarmos acreditarmos que não... que não é justo com a população do Estado do Rio de Janeiro, justamente nesse momento tão difícil que a gente vem atravessando da recuperação aí da maior... da maior pandemia, né? Da maior... da pandemia que ocasionou aí diversos desempregos no Estado do Rio de Janeiro, que dificultou e muito a vida financeira das pessoas. Claro que a gente é preciso falar primeiramente com relação às vítimas que aqui ocasionaram. E, assim, o PL, ele está bem firme na sua posição, até por se tratar de nós sermos o partido liberal, liberal, esse liberal quando se fala do PL, nós estamos falando com relação à economia. Então, muitas das vezes, aquilo que se coloca aqui dentro do parlamento, querendo colocar como uma redução de receita do Estado, a gente coloca como investimento na outra ponta, é com relação não só à população, mas ao empresariado do Estado do Rio de Janeiro, e aqui eu venho falar com relação ao PDL, que aquele partido que prometeu à população, né? A picanha, a cervejinha, trouxe para o parlamento do Estado do Rio de Janeiro, querendo aumentar a carga tributária do ICMS, não somente nos combustíveis, mas também em todos os bens de serviços essenciais do nosso Estado, como telefonia, como luz, como água. Não aceitamos que isso ocorra nesse momento aqui no Estado, não é justo, é preciso que a população tenha um refresco depois de tudo que nós vivemos aqui, e também acreditamos que manter a redução é uma forma de fomentarmos também o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, porque sabemos que a partir do momento que as empresas, as pessoas físicas, elas pagam menos, elas têm menor despesa, dessa forma a gente consegue gerar um fôlego para esses mesmo de talvez quem saiba de reinvestir, de investir, de conseguir fomentar mais emprego no Estado do Rio de Janeiro, então o PL está bem firme com relação a essa matéria, nós vamos respeitar aquilo que foi definido pelo Congresso Nacional, que foi a lei complementar número 194 barra 2022, que definiu que não só no Estado do Rio de Janeiro, mas como em toda a federação, não fosse mais possível a cobrança maior que 18% de ICMS nos bens de serviços essenciais do nosso país. portanto, nós vamos firmar o pé, nós não queremos o aumento da carga tributária que vai doer no bolso da população fluminense e para finalizar, presidente, quero falar aqui com você, bobo, que votou no partido, que te prometeu cervejinha, que te prometeu picainha, para você eu mando só um recado, faz o Heber. Obrigado, presidente. Próximo agadão inscrito é o nobre deputado Rodrigo Mourinho. senhora presidente, deputada Marta Rocha, a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerje, desde já saudando todos os servidores da TV Alerje, todos os servidores da casa, aos bombeiros, cumprimentar o meu irmão, assessor especial do governador, policial civil, comissário de polícia civil, Márcio Garcia, que esteve comigo hoje e é o primeiro objeto da minha fala, o primeiro assunto da minha fala nesta tarde, que é justamente a audiência que realizamos dos concursos públicos da Secretaria de Administração Penitenciária. Esse é um assunto que tem sido pauta do meu mandato, pauta da minha condução à frente da Comissão de Servidores Públicos da Assembleia Legislativa, e uma pauta que tem contado não só nessa legislatura, mas em outras legislaturas, com a força e a atuação de deputados nessa casa, como a deputada Marça Rocha, que preside a presente sessão, como o deputado Luiz Paulo e outros deputados que fazem essa interlocução com o Poder Executivo, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e, sobretudo, com as comissões dos referidos concursos. Em primeiro lugar, eu destaquei naquela audiência que nenhum de nós, deputados, fizemos qualquer tipo de promessa. Nós firmamos um compromisso de manter vivo todo o ideal de que os candidatos assumam a função pública para a qual se dedicaram e foram aprovados em concurso público. Razão disso, nós realizamos inúmeras audiências públicas, nós aprovamos leis nessa casa, muitas delas de minha autoria, autoria da deputada Marta Rocha, como a lei que suspende a validade do concurso público, como a lei que segue a inteligência do que já havia sido decidido nas Cortes Superiores e traz para o Rio de Janeiro a vanguarda de acabar com as cláusulas de barreira. e fico muito feliz de poder proferir esse discurso nessa tarde com a presença do meu querido irmão Márcio Garcia, que também é um ativista, um militante, um entusiasta da pauta, não só por ser policial, por ser liderança de várias associações, representações de classe policiais, inclusive do Sindipol, mas, Copol e outras instituições, mas, principalmente, por ser servidor público, honrado, por ser professor de diversos cursos preparatórios para os concursos e de formação dos novos policiais. Então, é uma pauta que a gente tem feito muito junto. Então, hoje, também, Márcio Garcia compondo a mesa conosco, presidindo comigo a sessão lá com a presença não só do secretário Adilson, que tem sido também um grande apoiador da pauta, do tema e tem sido uma figura importante na estratégia, na definição das estratégias, na ruptura dos entraves burocráticos, assim como a presença também da secretária Maria Rosa engrandece, engrandeceu a sessão, porque, em primeiro lugar, se demonstrou aberta ao diálogo, propositiva, levou uma proposta de fato concreta para aquela sessão e mostrou respeito com o trabalho da comissão e do parlamento fluminense, a presença de um secretário de Estado ali, traçando o futuro daquilo que a gente pretende, que é a realização de um TAF amplo. A realização do TAF não significa o chamamento objetivo, mas significa o Estado dar cumprimento a uma lei aprovada nessa Casa, de nossa autoria, eu e a deputada Marta Rocha, no sentido de acabar com a cláusula de barreira e permitir que aquele concursado que foi gradativamente sendo aprovado nas etapas do certame possa finalizar o concurso e, uma vez aprovado, estar apto para quando surgir a vaga ele poder ingressar na carreira. Então, foi uma audiência muito produtiva e eu faço questão de fazer essa pontuação hoje aqui no expediente final justamente porque faz parte de um compromisso nosso que, findado o calendário eleitoral, assim que pudéssemos agir, nós agimos, realizamos a audiência pública e estamos caminhando para uma questão propositiva. Vejo o meu amigo Marcelo também e, em breve, nos próximos dias, faremos uma audiência relacionada à temática do Corpo de Bombeiros aos diversos casos que abrangem o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, dentre eles o seu e também faremos uma audiência relacionada ao concurso da Polícia Civil. Tanto esse que está acontecendo agora, está em vigor, assim como os demais concursos, inclusive aqui o de 2005 e faço aqui também a menção que na semana próxima a Casa deve apreciar vetos e está na pauta de vetos uma proposição minha aprovada por unanimidade aqui na Casa também que é o autorizativo específico para o concurso de 2005, que tem uma série de peculiaridades. Então, a gente também espera, nós que fazemos a pauta da segurança pública, tanto eu quanto o deputado da Marta Rocha, a gente espera que a ruptura desse veto, a quebra desse veto, ela também seja um ensejo jurídico, um alicerce necessário para que a gente possa avançar nessa pauta. Então, estou fazendo essa contextualização para dizer que ninguém fica para trás da pauta do concurso público enquanto estivermos aqui firmes e fortes conduzindo a comissão de servidor com voz nesse parlamento, essa pauta não será deixada para trás de forma alguma, continuaremos até que todos sejam chamados com a efetiva garantia jurídica e, sobretudo, dando a segurança jurídica necessária àquele que se dedicou, fez o concurso e foi aprovado. Eu sei que a angústia e a espera são longas, mas confiem, continuem confiando no trabalho, nessa interlocução com o governo do Estado, até porque sem o governador sinalizar positivamente nada avançaria, sem também a permissão da presidência da Assembleia Legislativa, nós também não teríamos os instrumentos necessários para prosseguir e isso tudo tem acontecido, inclusive com o aporte financeiro, fruto da economia do fundo dessa casa, a gente tem conseguido progredir muito na pauta e espero que esse final de ano e o início do ano que vem sejam muito alviçareiros, muito produtivos no sentido da gente dar efetividade e ingressar na carreira, sobretudo, da segurança pública, os novos e futuros policiais. Aproveito o ensejo também para terminar, deputada Marta Rocha, para falar de um tema que eu observei os deputados da esquerda se manifestando. Aliás, os deputados da esquerda ontem ficaram em silêncio quando se discutiu aqui a questão do PDL, que tem uma questão técnica envolvendo esse projeto de decreto legislativo. Existe uma questão técnica que está sendo inclusive avaliada pelo STF nesse momento, está em discussão. Agora, ficaram em silêncio porque não discutiram algo que é relevante e que vai ensejar, dependendo do rumo que tome aqui na casa, vai ensejar o aumento do combustível e quem vai pagar essa conta vai doer no bolso seu contribuinte, seu cidadão no estado do Rio de Janeiro. Você é cidadão que hoje paga menos combustível, dependendo do rumo que as discussões avancem na próxima semana, você vai pagar mais caro o combustível. No entanto, eu vi o silêncio aqui dos deputados que não têm a coragem necessária para apresentarem a sua opinião. No entanto, vários vociferaram quando falamos da ocupação irregular, clandestina, ilegal, ilegítima, imoral e um verdadeiro atentado e afronta a propriedade particular. Uma afronta à Constituição da República que garante o direito à propriedade privada está sendo aviltado por militantes que sequestraram, se apropriaram de um imóvel privado no coração do Rio de Janeiro para, mais uma vez, promover a baderna, a balbúrdia e aí deturpam tudo, criando a sua própria narrativa, mas esquecem de respeitar quem produz, esquecem de respeitar o que há de mais basilar no Estado democrático de direito que é o respeito à propriedade privada e é disso que eu venho falar, solicitando as autoridades, estou atento ao tema, falei com muitos comerciantes, associações comerciais do centro da cidade ontem, nós que temos tido um trabalho hercúleo nesse parlamento de revigorar o centro do Rio de Janeiro, tudo vai por água abaixo e eu já estou percebendo isso, que antes mesmo do novo governo comunista tomar posse, eu já vejo vários movimentos ditatoriais que é um prenúncio dos tempos que virão no futuro, então fiquemos atentos ao que está acontecendo no centro do Rio de Janeiro, que é o prenúncio de uma tragédia e isso vai ser um precedente muito grave para outros imóveis, para outras propriedades serem invadidas e atacadas por esses militantes, aliás, os mesmos militantes que também fizeram balbúrdia para a decisão do Conselho da UFRJ que tomaria a decisão acerca do Canecão. No início do mandato eu fiz uma vistoria com o deputado federal Daniel Silveira no Canecão que por um capricho político, por militância e doutrinação ideológica, se tornou um lixo urbano no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro depauperado, destruído, depreciado, virou um antro de consumo e comercialização de droga, uma destruição no coração do Rio de Janeiro promovida pela esquerda, pela militância ideológica, igual o que fizeram e fazem na aldeia Maracanã, aliás, protocolei para o TCE que absorva uma recomendação de não desperdiçarmos um espaço de 14 mil metros quadrados no coração do Rio de Janeiro por ocasião da discussão do certame que vai conceder, fazer a concessão do espaço do Maracanã. O Estado não pode abrir mão de receita, não pode abrir mão de dar um fim produtivo àquela localidade que tem a ver com o turismo, tem a ver com o desenvolvimento em todas as searas do nosso Estado e o Estado não pode prescindir abrir mão de uma área tão nobre para meia dúzia de supostos descendentes de índios e muitos militantes lobotomizados, usuários de droga, inclusive de partidos com representação aqui nessa casa, se torne mais um antro de militância e aqui eu reforço mais um compromisso já que iniciei, termino falando de compromisso. Enquanto o deputado for, não sossegarei enquanto não devolver aquele espaço que se transformou num lixo que é a tal aldeia Maracanã que deve ter índios noruegueses ali, mas que isso, custe o que custar, será devolvido ao cidadão fluminense, esse espaço tão nobre e tão fundamental para o nosso desenvolvimento do lado do maior símbolo do desporto, o maior estádio do mundo que é o Maracanã, fundamental para o nosso turismo e para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado, senhora presidente. Deputado Rodrigo Amaguinho, eu vou pedir a vossa excelência que não se retire, porque o dia de hoje foi um dia de debate, de coragem de líderes, de uma estabilidade no momento do início da cerimônia e a gente acabou não fazendo aqui uma referência que eu julgo muito importante e quero fazê-la porque vossa excelência como eu tem um especial apreço, tem um especial apreço ao Corpo de Bombeiros. Nós perdemos o major do Corpo de Bombeiros, Wagner Bonin, de apenas 42 anos, ele deixa Mugué e uma filha de dois anos, seu corpo foi encontrado dentro de um carro completamente carbonizado no bairro da Pavuna, que todos nós sabemos que conhecemos bem o Rio de Janeiro, que faz exatamente, está ao lado, faz fronteira com o município de São João de Miriti, que curiosamente hoje até esteve aqui no nosso plenário o prefeito de São João de Miriti. E as primeiras informações trazidas pela polícia civil foi do registro de imagens desse oficial do Corpo de Bombeiros que identificou barricadas e a presença de fuzil no município de São João de Miriti e teria, então, reencaminhado essas fotos no sentido de um alerta, fazendo ali o seu papel de cidadão e de oficial do que nós chamamos de cinturão da segurança pública. E a investigação da polícia civil parte exatamente desse momento. E tudo levando a crer porque sua esposa não retornou, sua esposa fez o contato com o batalhão ao qual ele serve e, então, a partir daí a polícia civil identificou, a polícia militar encontrou o carro, a polícia civil identificou o corpo e já há notícias que esse gesto de fotografar e direcionar essas imagens é, segundo as informações disponibilizadas na imprensa a motivação de um crime de homicídio. Então, acho que nós temos que ter aqui nesse momento, ainda que estejamos só nós dois, deixar aqui ao corpo de bombeiros a família desse oficial do bombeiro militar que foi condecorado por sua brilhante atuação no episódio de Brumadinho em que diversos bombeiros do Rio de Janeiro foram para o municipal para Minas Gerais em apoio àquele episódio e que também hoje prestava serviço no comando de operações aéreas, ele que era também um servidor da área da saúde e fazia, prestava serviço no transporte de órgãos para transplantes. Então, acho que perdemos um pai, perdemos um cidadão honrado e perdemos, sem dúvida nenhuma, um importante oficial do corpo de bombeiros e aí deixo aqui em meu nome, em nome de todos os parlamentares dessa casa as nossas condolências e pedimos, eu quero me dirigir de modo muito particular à minha querida polícia civil para que a polícia civil dê a resposta que é necessária, a identificação dos autores desse crime bárbaro para que não vamos consolar a família, mas vamos demonstrar aqui nosso respeito a essa família que hoje passa por um momento de dor e ficam sozinhas, uma mulher e uma criança de dois anos. Muito obrigada, não havendo mais oradores inscritos, encerra-se o expediente final. Obrigada a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgica. Boa tarde. 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 Obrigado.